As de Israel confirmaram que realizaram uma incursão terrestre na faixa de Gaza para atacar instalações do Hamas A ação é considerada relativamente grande, segundo a agência de notícias Reuters Novos bombardeios atingiram 250 locais do Hamas, segundo o exército de Israel O exército também disse que tanques e infantaria entraram no norte da faixa de Gaza matando muitos combatentes do Hamas e destruindo infraestruturas militares e posições anti-tanques Assunto que foi feito pelo Twitter, coach, quer dizer, a incursão em terra não foi aquela prometida ainda Os Estados Unidos ontem tentaram convencer e parece que conseguiram convencer Israel de adiar os planos de fazer essa incursão por terra, no que seria uma invasão de fato por terra Cada dia que passa, Diego, a situação fica mais dramática Isso agora é a incursão por terra e uma faixa de Gaza Mas isso é só o princípio O que eles têm de tropas ali? Eles mobilizaram acho que mais de 500 mil soldados nessa guerra O que tem de tanques, de armamentos, tem dois porta-aviões dos Estados Unidos Na hora que eles entrarem por terra, mar e ar, como eles já anunciaram Vai ser um genocídio Sabe? Porque é uma desproporção muito grande de armas entre um país e outro Basta ver o número de mortos registrados até agora do lado de Israel e do lado de Gaza Antes da ocupação por terra Imagina quando esses tanques todos entrarem lá Não vai sobrar alma viva Agora vai sobrarbone means no 23 de vista lush Inscreva-se Para passar Nossa reliable